Olá, seja bem-vindo ao canal Guia Anônima e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e insegurança da informação. Na verdade, eu vou trocar uma ideia com vocês aqui de uma palestra que eu produzi para a RoadSack. Então, é essa palestra aqui, esse slide, bonitinho para a RoadSack, só que eu não vou usar o template da RoadSack no slide, tá? Então, pode ser que o slide fique um pouquinho desconfigurado, porque eu usei um template padrão e o conteúdo é idêntico. É o mesmo conteúdo que tem lá no slide da RoadSack, só que eu coloquei em outro modelo para a gente conseguir conversar sem nenhum tipo de problema, beleza? Então, bora para a palestra. Bem, pessoal, então nessa conversa de hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e insegurança da informação e não somente a parte de empreendedorismo de negócios, tá? A gente vai falar sobre empreendedorismo de carreira, empreendedorismo pessoal, mas tudo envolvendo a área da segurança da informação. Primeiramente, a gente precisa saber o que é a palavra, o que é o significado de empreendedorismo. E é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo. O empreendedorismo está ligado diretamente à inovação e ao empreendedor responsável por novas combinações e métodos. Ser um empreendedor é sair da zona de conforto, parar de sonhar apenas e partir para a ação. Em outras palavras, tirar todas as ideias do papel e colocar em prática. O que é muito difícil hoje, mas como a gente está falando de segurança da informação e tecnologia, que é uma área bem comum das pessoas saírem da sua zona de conforto, talvez fique um pouco mais tranquilo. Lembrando que a parte de inovação não significa que é algo completamente novo, mas pode ser uma melhoria de algo já existente. Então, o empreendedor acaba sempre melhorando o dia a dia e a gente pode falar de inovação falando de nós mesmos, como, por exemplo, eu vou inovar aqui os meus conhecimentos, eu vou inovar o meu currículo, eu vou fazer algo diferente. Estou com uma ideia aqui de fazer um curso, mas estou com um pouco de medo, porque eu estou trabalhando, o que eu estou estudando hoje está legal e tal, e o empreendedor pensa diferente. Ele vê aquela oportunidade que é aquele novo curso e sai da zona de conforto e vai fazer aquele curso sem nenhum tipo de barreira. E como e onde empreender? A gente vai falar aqui sobre três tópicos de onde empreender, que é empreender nos seus estudos, na sua carreira e em um negócio real. Cada um deles acaba se interligando, porque você precisa de estudos para desenvolver bem na carreira e também para desenvolver bem um negócio. E você precisa da carreira para desenvolver bem um negócio e para desenvolver bem um estudo, você precisa ser um empreendedor. Você precisa sair da sua zona de conforto e de conhecimento e partir para algo novo, partir para algo desafiador. Que é o que muita gente tem medo, que são novos desafios, uma nova tarefa, um dia a dia totalmente diferente. Então, pequenas mudanças causam, às vezes, muito atrito e muita dificuldade para algumas pessoas. Então, se você quer evoluir no mercado, quer evoluir na carreira, quer realmente ganhar bem, você precisa empreender. E vamos lá para o primeiro tópico, que é empreendendo nos estudos. Para empreender nos estudos, a gente tem algumas possibilidades. É claro que existem muito mais do que essas três que eu trouxe aqui, mas essas são as principais e mais conhecidas. Você pode começar com cursos complementares, profissionalizantes, EADs e cursos que podem ser específicos ou genéricos. Nesse tópico de curso, eu falo tanto de curso técnico, que é aquele curso presencial, que você vai até a entidade e faz um curso técnico em redes, um curso técnico em eletrônica e existem algumas entidades grandes no Brasil que fazem esses tipos de curso técnico, como, por exemplo, o SENAI e o SENAC. Esses cursos técnicos são excelentes e mostram para você já o início aí de como é o mercado. Ele te prepara realmente para o mercado. O curso técnico te prepara para o mercado. Os cursos complementares, que eu digo, são todos aqueles cursos que estão disponíveis nas plataformas online. São aqueles cursos da Udemy, são aqueles cursos da Coursera, de outras plataformas aí que tem curso para caramba de segurança da informação em português, inglês e espanhol. Então, se você quiser aprender, você vai naquela plataforma e pesquisa tanto um curso específico ou genérico. Ele é um EAD, mas ele é mais um curso complementar, porque você não vai chegar lá no seu currículo dizendo que você tem o curso da Udemy de tal pessoa e os caras vão te contratar só por causa daquele curso. Não. É um curso que complementa o seu conhecimento ou dá base para o conhecimento iniciar. No caso, os cursos genéricos geralmente são aqueles cursos de segurança da informação, que diz o que é a segurança, os princípios básicos e etc. Os específicos não. Eles já trazem uma abordagem diferente, mas técnica, como segurança da informação focada em firewalls, ou segurança da informação IDS e IPS. Então, são coisas mais técnicas. O genérico, o curso complementar genérico, é aquele cara que vai dar uma base para você seguir os cursos específicos e decidir, às vezes, até mesmo qual área que você vai seguir. Os EADs são cursos mais completos, às vezes, e com maior duração. Geralmente que tem uma aula ao vivo, com uma turma no chat e um professor explicando do outro lado. É isso que eu considerei como EAD, que é estudo à distância, que pode ser vídeo gravado também, mas normalmente é vídeo aula ao vivo. Com o professor ali para tirar dúvidas e etc. Isso na área da segurança é um pouquinho mais difícil de encontrar, mas existe. Agora, falar de uma coisa muito importante, que muitos profissionais vêm a certificações até mesmo melhor do que uma graduação ou uma pós-graduação. As maiores entidades de certificação que a gente tem aqui, algumas, inclusive, disponíveis às provas em português, é a Exim, a CompTIA, a Concil e a CBK. Alguns exemplos apenas de organizações. E as certificações, elas variam muito. Tem certificações de ISO, como, por exemplo, a ISO 27000 e 27001, que é a ISO de segurança da informação. É a ISO básica de segurança da informação. A gente tem certificados específicos para Pentestia ou EFical Hacking e também tem certificados de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma nova área que foi abordada em 2018 com as leis lá na Europa, que está sendo trazida aqui para o Brasil. E é uma área que, com certeza, vai crescer bastante nos próximos anos. Essas certificações, elas são muito importantes para você conseguir um bom emprego na área de segurança da informação. Principalmente, quando a gente fala que quem está sendo o seu contratante é uma empresa de segurança da informação. É uma empresa que presta serviços de segurança para outras empresas. Então, eles contratam pessoas, normalmente, muito bem qualificadas. E, apesar de não ser tão concorrido, por não ter tantos profissionais de segurança da informação, a pouca concorrência que tem, muitas vezes, é desempatada, porque o cara tem uma certificação dessas. É claro que hoje está sendo muito mais focado no conhecimento verdadeiro do que num papel escrito certificado. Então, muitas vezes, também pode ocorrer do cara que tem uma certificação de ISO 27001 ou o cara que tem uma certificação de Ethical Hacking, acabar perdendo a vaga para alguém que não tem certificação nenhuma, mas que conhece coisa pra caramba. Então, isso ocorre também hoje e está ocorrendo cada vez com mais frequência. Depois mesmo de que a gente teve a notícia que a Google não está mais pedindo graduação para os contratados, eles querem realmente um conhecimento verídico e não uma folha, acabou que o mercado está adotando também essa parte. Mas, o mercado convencional ainda preza muito por certificações e graduações. Agora, a gente fala sobre graduação e pós-graduação, que também é muito importante. E graduações ainda são um bom caminho, já que o mercado está mudando, como a gente acabou de falar. Sim, as graduações ainda são um bom caminho, porque elas dão um norte bem bacana sobre o que você tem que estudar e você ali conhece um pouco mais sobre o mercado no geral e conhece diversas áreas que, sozinho na internet, talvez você não conhecesse. Tendo profissionais ali para te auxiliar e graduações presenciais, pelo menos eu considero, um pouco mais importantes do que as EADs. E o mercado, na hora de contratar, também vê isso. Então, uma graduação de ciência da computação, por exemplo, vai te mostrar um mercado e uma área ampla para você trabalhar. Mas, existem, é claro, graduações mais específicas, como graduação em Ethical Hacking ou Segurança da Informação, que normalmente são tecnólogos de dois anos, dois anos e meio. Mas, também, é claro, se você tiver o interesse, você faz uma graduação mais abrangente, como ciência da computação, sistemas da informação, engenharia de software, e faz uma pós em Segurança ou Ethical Hacking, que também é uma possibilidade. E, é claro, que você precisa se dedicar muito mais aos estudos, porque uma faculdade dessas é quatro, cinco anos, mas após, que é dois, três anos, você fica ali aproximadamente oito, nove anos da sua vida em cima de estudos para se profissionalizar. Já os cursos complementares são curtinhos, de, às vezes, um mês, duas semanas, dois meses, e as certificações exigem um estudo, uma preparação para as provas de certificação. Mas, tem profissional aí que fica seis meses em cima do estudo e tira uma certificação dessa. Então, às vezes, você tem que colocar na balança o que você quer. Se você quer se certificar especificadamente na Segurança da Informação, ou se você quer algo mais abrangente. Ah, pô, cansei, não quero mais trabalhar com segurança, quero trabalhar com programação. Se eu tiver um curso, uma faculdade de Ciência na Computação, eu posso fazer isso. Agora, se eu tiver certificações em segurança apenas, é difícil eu conseguir uma vaga como programador. Empreendendo na carreira. Agora, a gente fala sobre empreendimento na carreira. E um requisito mínimo é que um cara que quer empreender na carreira, ele tem que empreender nos estudos. Porque, como a gente está trabalhando diariamente, a gente precisa evoluir, já que a tecnologia evolui a cada minuto. Então, você precisa, para empreender na sua carreira, ser um empreendedor dos estudos. Se profissionalizar, ser alguém com mais conhecimento a cada dia, porque o mercado pede essa evolução para você. E, para ter um bom resultado no mercado de trabalho, estudar e saber do que o mercado está precisando é essencial. Por exemplo, vamos supor aí que você mora numa cidade pequena e faz uma faculdade ali na sua cidade pequena também, mas você não quer sair dali para trabalhar. Você não quer trabalhar no centro, você não quer trabalhar em outra cidade, você quer trabalhar ali, porque você se sente mais confortável. É complicada essa hipótese, porque você se prender àquela cidade já mostra que você não é tão bom empreendedor assim, já que você não quer sair da sua zona de conforto. Mas, como você está focado em trabalhar só ali, por algum motivo, você tem que estudar o mercado daquela região. Não adianta, por exemplo, você só quer trabalhar naquela cidade e não tem vaga nenhuma de pentester naquela cidade. Será que vale realmente a pena você estudar penteste durante anos, sendo que não tem vaga naquela cidade para você? Você tem que estudar o mercado que você quer trabalhar. Por exemplo, aqui na região da Grande Florianópolis, a gente tem principalmente vagas em analista de segurança. Eu não vi ultimamente nenhuma vaga de penteste. Então, valeria muito a pena estudar sobre o que é um analista de segurança e o que essa pessoa faz e se aperfeiçoar nisso, fazer cursos complementares nessa área e entrar nessa vaga de analista de segurança e começar realmente a trabalhar com segurança da informação. E aí sim, já com emprego garantido, começar a estudar outras áreas como penteste, que é o meu objetivo, supondo. Mas se a sua cidade, e você só quer trabalhar nela, ela precisa de um menino da TI, você precisa estudar para ser um menino da TI. Não adianta você estudar para ser outra coisa, sendo que não tem vaga no mercado. Às vezes você entra na empresa como TI e acaba ficando lá durante algum tempo e criando novos setores ou trabalhando em outros projetos daquela empresa e no final de tudo você sai da TI para virar um analista de segurança, um diretor de segurança da informação conforme a empresa vai crescendo. E o mercado de trabalho, ele tem algumas regrinhas, como por exemplo, ser produtivo e mostrar resultado. Isso ocorre principalmente em empresas grandes. Empresas grandes com muitos funcionários acabam não conseguindo ver o individual de cada funcionário. O dono da empresa, o diretor da empresa, os gerentes, eles acabam não conseguindo conhecer individualmente cada pessoa, então eles acabam se baseando no resultado que aquela pessoa traz. Elas não sabem quem é o Afonso, mas elas sabem que o Afonso gera resultado, gera número, gera positividade da empresa e etc. Então eles vão manter o Afonso na empresa já que ele mostra muito resultado. E geralmente em grandes empresas você não tem que ser só produtivo, porque às vezes o cara produz, 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 mas ninguém enxerga aquela produção dele. Então você precisa produzir e mostrar esse resultado. Por exemplo, você vai lá, pô, ninguém consegue consertar aquele servidor. Aquele servidor não funciona de jeito nenhum. Você vai lá e conserta. Se você ficar quieto, ninguém vai saber quem consertou. Você tem que consertar e falar, opa, pessoal, eu consegui consertar o servidor. Eu fiz assim, assim e assado. Então você vai ter aí uma melhor visibilidade dentro da empresa. É ser produtivo e mostrar resultado. São duas coisas que se complementam e muita gente acaba derrapando aí nesse tópico apenas por ser produtivo. O trabalho em equipe é uma coisa muito solicitada também no mercado de trabalho. Então você tem que saber interagir com pessoas e ter um bom trabalho em equipe. E uma boa comunicação para isso é essencial. Principalmente quando a gente trabalha com segurança da informação. Vamos supor que você é o único profissional de segurança da informação na sua empresa. Você tem que ter uma boa comunicação para fazer as pessoas entenderem o que é segurança da informação e qual que é a importância da segurança da informação na empresa. Se elas não souberem disso, elas não vão fazer as boas práticas de segurança e o seu trabalho vai ter sido em vão. Como, por exemplo, você vai lá e desenvolve um documento padrão informando que as pessoas não podem usar senhas fracas. Só que se você não tiver uma boa comunicação e falar isso para todo mundo, eles vão continuar usando a senha fraca. Porque você desenvolveu o documento, mas ninguém conhece ou ninguém entendeu aquele documento. Então você precisa se comunicar de uma forma inteligente e de uma forma que todo mundo entenda para que veja que o seu trabalho é importante. Isso na área de segurança é um dos maiores desafios. É fazer as pessoas entenderem que a segurança é importante. E, é claro, ser ético e um bom profissional. Ser extremamente ético, principalmente trabalhando com segurança da informação, já que é uma coisa tão sensível. E um bom profissional é ser educado, ser apresentável e etc. Isso é padrão que você tem que ter para trabalhar em qualquer serviço. desde o mais tranquilo até o mais profissional. Você tem que ser um bom profissional. Se você for catador de latinha, você tem que ser um bom profissional catando latinha. Imagina, o cara que ganha dinheiro catando latinha, chega e fica ocioso do serviço. Ele não vai ganhar dinheiro. Nada contra catadores de latinha. Foi só um exemplo. É um trabalho digno como qualquer outro. E sobre o mercado de trabalho focado aí na parte de segurança da informação. Primeiramente, o atual mercado de segurança da informação no Brasil. Cara, isso é um tópico um pouco complicado. Vamos lá. A segurança da informação no Brasil, ela está começando a crescer agora. As empresas estão começando a contratar outras empresas de segurança para fazer serviços. E profissionais também que façam a segurança da informação da sua empresa. Então, é um mercado que está iniciando. Então, tem poucos profissionais, poucas empresas e poucos projetos. Mas, como eu disse, está crescendo. Então, se está crescendo, está tendo solicitação de colaborador. O pessoal está buscando esses profissionais. Então, a gente tem que ficar atento como está o mercado na nossa região. Aqui na Grande Florianópolis, por exemplo, o mercado está crescendo. A gente já vê algumas vagas de segurança da informação, como também a gente já vê novas empresas de segurança no mercado. E para você conseguir empreender na carreira tranquilamente, você tem que verificar as oportunidades de emprego na região com o seu perfil. Então, você precisa ver também as principais áreas de atuação. E estudar isso de uma forma analítica. Poxa, aqui eu vejo que na Grande Florianópolis tem bastante analista de segurança. Mas, aqui na Palhoça, os caras não estão precisando. Eles estão precisando de técnicos de rede. Então, todo esse estudo gera para você ter uma certeza que você vai trabalhar em Florianópolis. Você já tem que começar a sair da zona de conforto para trabalhar lá. E quanto se ganha trabalhando com segurança da informação? A gente ganha o famoso a combinar. Porque eu nunca vi uma vaga de segurança da informação que o cara diga pô, tu vai ganhar de tanto até tanto. Não, é sempre a combinar. É incrível. Mas, fazendo algumas pesquisas, eu pude ver que no Brasil a média salarial de um analista de segurança da informação, que é a vaga mais procurada, a vaga mais publicada, está entre 2 e 10 mil reais. É claro que isso a gente tem que levar em conta o tamanho da empresa. Se o cara for o único analista da informação no Banco do Brasil, ele vai ganhar muito bem. Porque ele é o único. Agora, se ele for um analista da informação de uma empresa de desenvolvimento de software com 5 funcionários, ele vai ganhar 2, 2,500, 3 mil. E isso, é claro, tudo depende do seu estudo, do seu grau de estudo, das suas certificações, da sua graduação, etc. Quanto mais estudo, maior o seu salário, pois o seu conhecimento é maior. E as vagas mais publicadas nacionalmente são a de analista de segurança da informação, que é um termo um pouco genérico, porque você pode ser contratado para ser um analista e acabar fazendo pen-teste, acabar fazendo análise de malware, etc. Os mercados mais focados, como analista de malware, desenvolvedor de estrutura segura, etc., eles ficam mais guardados para grandes empresas. Então, empresas que já têm uma equipe de segurança, umas empresas que já têm toda a estrutura desenvolvida para contratar esse funcionário. Mas, em médias e pequenas empresas, é o analista de segurança que é contratado mesmo. Bem, para empreender no negócio, a gente tem, é claro, que seguir os outros dois tópicos anteriores. Para você começar um negócio, você tem que ser um empreendedor de estudo, você tem que estudar bastante, principalmente se você for abrir um negócio sozinho, porque você tem que estudar sobre burocracia, administração, financeiro, etc. E tem que ser um bom profissional, porque se você não é um bom profissional e abrir um negócio, seu negócio vai de mal a pior. E a gente tem alguns tópicos para abrir um negócio. A gente tem um cara que trabalha sozinho como freelancer. O que é esse freelancer? Ele é o cara que faz tudo, cobra e vai para casa. Se ele é chamado para configurar um firewall, ele vai lá configurar um firewall. Se ele é chamado para fazer uma análise de malware, ele vai lá e faz a análise de malware. Se ele é chamado para fazer um teste no sistema, ele vai lá e faz o teste no sistema. Cobra e vai para casa. É aquele contrato curtinho, aquela coisa pouca. É o cara que faz tudo na parte de segurança. É claro, o que ele não faz, ele não vai aceitar o serviço. E hoje, a gente também tem aí, conta com a possibilidade de ser um caçador de bug, um bug haunter, um haunter bug, acho que é bug haunter, que é um cara que trabalha com bug bounty, que você deve conhecer, que são aquelas plataformas abertas ou fechadas de bug bounty, que é onde você encontra um bug em uma empresa, reporta para ela e se ela verificar que o bug é válido, ela te paga por isso. Existem pessoas que vivem disso hoje no Brasil. O exemplo que eu tenho é o Gabriel Pato, que vive de bug bounty tanto aberto quanto fechado. E há pouco tempo saiu na mídia um rapaz que ganhou mais de um milhão de reais, claro que foi convertido, mais de um milhão de reais com bug bounty. Então, tem gente sim que hoje vive caçando bugs por aí. E existem plataformas grandes como Bug Crowd ou como, por exemplo, a Hackroni, que são plataformas abertas e que te pagam por isso. Na verdade, não é a plataforma que te paga. É a empresa que se cadastrou naquela plataforma por exemplo, a empresa Microsoft se cadastrou na plataforma Hackroni para acharem o bug no Windows. Se você achar um bug no Windows, você reporta através da Hackroni, a Microsoft analisa e te paga através da Hackroni. Existem plataformas também fechadas. Existem plataformas fechadíssimas onde você é convidado a participar e que te pagam mais do que as plataformas abertas. E é claro, existem as plataformas abertas de grandes corporações como a Google, a Apple, como a Intel, o Facebook. Então, a Microsoft, várias empresas possuem plataformas abertas de bug bounty. Do Brasil, empresas brasileiras optam por entrar em plataformas abertas do que desenvolver o próprio programa de bug bounty. e a gente também tem um profissional que é focado em Pentest, que é o cara que cobra caro pra caramba, mas faz um serviço top de linha, vai lá e faz o Pentest na sua empresa, faz um relatório bonitão e te entrega. Ele é focado exclusivamente nisso e só faz isso. E você também pode abrir uma empresa com serviços de segurança da informação que presta outros serviços como PSI, documentações, treinamentos, varreduras, desenvolvimento de firewalls, desenvolvimento de servidores, etc. Você vai fazer serviços da área de SI no geral. É claro que você define o seu escopo e você é contratado pra isso. Enfim, como que eu posso ganhar dinheiro com isso? Você pode cobrar por um serviço ou fazer mensalidade. Fica a teu critério. Depende de como você vai desenvolver o seu negócio. Como eu disse, para desenvolver o negócio, preciso estudar bastante também sobre outras áreas. E quanto que eu cobro pelos meus serviços? Eu não sei, eu não tenho base. Eu cobro caro, cobro barato. O que é caro? O que é barato? Então, os preços variam muito quando você está sozinho e quando você abre uma empresa com mais pessoas. E a gente tem um cálculo simples que pode ser quanto que você quer ganhar por mês. E daí você faz quanto você quer ganhar dividido pelas horas que você quer trabalhar. Normalmente, um colaborador trabalha entre 40 e 44 horas semanais. Ou seja, ele trabalha ali em torno de 40, 40, 80, 80, 80, em torno de 160 horas por mês. Vamos supor que você também vai trabalhar isso. Você vai ser um cara que também vai trabalhar 160 horas por mês, você vai trabalhar 8 horas por dia e você quer ganhar um salário de 5 mil reais. Essa é a sua meta, você é freelancer e você quer ganhar 5 mil reais por mês. Você faz lá seu 5 mil dividido por 160. Então, você sabe que você tem que cobrar 31 reais e 25 centavos a sua hora. É isso mesmo? 160 horas, 40, 40, 80, 80, 80, 160. É isso mesmo. Você tem que cobrar 31 reais por hora. E claro, eu acho isso barato, porque você vai trabalhar demais. Normalmente, os profissionais de segurança da informação, é claro que tudo depende do serviço que você vai prestar. Eles cobram em torno de 100, 200, 300 reais a hora. Tudo depende do serviço. Lembrando, é claro que tem serviço que você vai cobrar lá 50 reais a hora. Então, tem que saber balancear. Se você cobrar muito caro, o cara vai correr de você e vai contratar com o seu concorrente. Se você cobrar muito barato, você vai estar se desvalorizando e desvalorizando também o mercado de segurança. Cobro por hora? cobro por mensalidade? Cobro por serviço? Tipo, vamos dar um exemplo dessas coisas. Cobro por hora. Vamos dar um exemplo que você quer desenvolver um firewall. O seu serviço é desenvolvimento de firewall. Cobro por hora. Vou cobrar 100 reais a hora. Eu sei que para essa empresa eu vou demorar 8 horas para fazer o firewall. Beleza. vai dar 800 reais. Cara, eu acho que deu errado aquela conta da hora. Mas enfim, você entendeu. Vai dar 800 reais. Pô, 5 mil reais, cara, dividido por a micharia mesmo. Vamos lá. Você vai 8 reais a hora vai dar 100 reais para você fazer o firewall. Tá? Cobro por serviço? Será que vale a pena cobrar por serviço? Vou cobrar 1.500 reais para fazer o firewall. Independente se eu demorar 15 horas ou se eu demorar uma. Se eu finalizar esse serviço em uma hora eu vou ganhar bem mais. Olha, porque se eu cobrasse por hora eu ia cobrar 100 reais só. Agora eu cobrei por serviço. O meu firewall custa 1.500 reais para ser desenvolvido. Então eu vou ganhar 1.500 reais em uma hora de serviço. Cobro por mês? Pode ser também, né? Pô, vou lá e faço o firewall e presto suporte a ele. Eu cobro lá a implementação 500 conto e cobro 150 reais por mês. Ou seja, eu vou estar ganhando 150 reais todo mês e tem mês que eu não vou trabalhar. Eu não vou fazer nada naquele firewall. Então tu continua ganhando a longo prazo. Mas é claro que tudo depende de como teu negócio vai funcionar. Às vezes vale muito mais a pena cobrar por hora. Às vezes vale muito mais a pena cobrar por mês ou por serviço. E quanto que eu cobro? Quanto que eu cobro pelo meu serviço? Isso você tem que estudar. Tem que estudar concorrência, quanto que a concorrência está cobrando, tem que estudar quanto que o cara lá de São Paulo está cobrando e quanto que o cara aqui em Florianópolis está cobrando, quanto que o cara lá nos Estados Unidos cobra para fazer um serviço desse, qual que é o valor da sua mão de obra, qual que é o custo que você vai ter para fazer esse serviço. Porque, porra, se você tiver que comprar um computador, um firewall, que seja um computador simples, 5 mil reais, 4 mil, que é um servidor, né? Se você tiver que comprar um computador de 4 mil reais, você não vai cobrar 1.500 para fazer o serviço, porque não vai cobrir o preço daquele computador. Então, sei lá, você vai cobrar 7 mil reais, 8 mil reais, para estar o preço do computador embutido nesse valor aí. Então, você tem que analisar tudo isso, custos, concorrência, valor de mercado, quanto que se cobra lá fora, quanto que vale a tua hora, quanto você quer ganhar por mês. Então, isso é um plano estratégico que você tem que ter na hora de desenvolver uma empresa. E agora, uma pergunta aí que é interessante, que eu recebi. Algumas perguntas que estão nesse slide eu recebi do público. Eu fiz uma pesquisa, o pessoal me mandou via Telegram e eu estou respondendo elas aqui no slide porque eu achei interessante também. Bem, eu posso ser um MEI? O que é um MEI? O MEI é um microempreendedor individual. É uma categoria que a gente tem no Simples Nacional que permite que a gente abra uma empresa com uma pessoa sem sócios e com limitação para a contratação. O MEI, ele é muito bom porque você não paga taxa. Você paga pouco imposto, primeiro de tudo, e você tem alguns benefícios. É muito mais barato você manter o MEI do que você manter uma empresa ME, por exemplo. porque a empresa ME ela tem que pagar mensalmente um imposto fixo para o governo e um imposto variável. Como, por exemplo, uma média empresa. Uma média empresa paga em torno de 10 mil reais só de imposto por mês. Claro, dependendo do lucro da empresa e etc., mas em média é isso. Eu posso ser MEI? Para você ser MEI você precisa ter algumas categorias. É claro, se você quiser saber mais pode entrar lá no site do microempreendedor individual que vai ter todas as informações necessárias lá. Mas o MEI ele pode arrecadar no máximo 81 mil reais por ano. Acima disso, você não pode mais ser enquadrado como MEI e tem que ser enquadrado como microempreendedor apenas. A taxa já é maior, o imposto é maior. Então, se você faz pen-test, por exemplo, e você faz muito pen-test, esse MEI ele já não vale. Dependendo do pen-test ele é 10, 15, 20, 30, 40 mil reais. Então, o MEI ele não é mais válido para você. Certo? Mas se você vai montar uma empresa com serviços de segurança, talvez seja interessante o MEI porque você paga pouco imposto e começa para começar uma empresa. Quando ela estiver andando, beleza, você pega e transfere ela para microempreendedor. E daí não tem mais essa limitância e etc. No máximo, o MEI pode contratar um empregado e esse empregado ele tem que receber no máximo o salário mínimo. Então, não pode passar no salário mínimo também. Isso na carteira. E o MEI ele tem que exercer atividades que são permitidas pela regra do simples. Então, você também deve acessar o site e ver se você se enquadra nisso. O MEI pode ser um instrutor, um professor, pode trabalhar com manutenção de máquinas e redes de computadores, com telecomunicações e etc. Então, se a sua empresa de segurança da informação ela presta alguns serviços, como por exemplo treinamento de profissionais, você pode colocar no seu MEI que você é instrutor e professor. E daí você coloca que trabalha com telecomunicações. Você acaba se enquadrando porque você tem serviços que estão dentro do MEI e não fica fora da lei, fica bonitinho com o CNPJ e tudo certo. Mas é claro, você tem que estudar para validar se isso é possível. Se você tiver algum amigo contador, advogado, é bom trocar uma ideia com esses caras que já estão no mercado há mais tempo e sabem realmente das regras. Como muitas pessoas fazem, né? O MEI ele não precisa emitir nota fiscal. Não é uma obrigação dele emitir nota fiscal, mas ele pode emitir sim nota fiscal e sem taxa ainda. É só fazer o alvará da prefeitura bonitinho que você emite a sua nota fiscal sem taxa tributária nenhuma. Então você não paga a taxa para o governo. Mas em contrapartida, você tem que pagar um DASH que é um valor mensal de R$54,90 atualmente. e é claro que alguns impostos para a prefeitura do município como o alvará de funcionamento, que é um documento que você renova todo ano para fazer com que a sua empresa funcione de forma legal no município. Beleza? Então, se você se enquadra nessas categorias, você pode se encernei. Não tem problema nenhum. Agora uma dúvida muito frequente que é como encontrar clientes na segurança da informação trabalhando com isso. É uma coisa muito complicada. Normalmente, para você encontrar clientes, você tem que ir atrás dos clientes porque a empresa não sabe que a segurança da informação é importante para ela. Porque normalmente ela nem conhece isso. Por exemplo, uma empresa que trabalha com um escritório de contabilidade e advocacia. Um escritório de direito e de contabilidade mexe todo dia com informações sensíveis. Se ocorrer uma brecha de segurança no escritório, muitas informações sensíveis e sigilosas são vazadas. Só que quem trabalha com isso nem conhece a segurança da informação. Escuta falar sobre hacking quando vê no jornal, quando lê no site ou alguma coisa assim, mas sempre tem aquele pensamento. Ah, pô, como isso aconteceu lá com o Banco Inter, lá com a CIA, não vai acontecer com o meu escritório pequenininho de contabilidade e direito. Aí que as pessoas se enganam, porque ataques a pequenas e médias empresas ocorrem a todo momento e muitos hackers preferem atacar esses negócios exatamente por esse pensamento do empreendedor dono desse negócio. Então, muitas vezes, você tem que correr atrás do seu cliente, mostrar para ele que a segurança da informação é importante e fechar o negócio. nessa área, se você não tem nome, você tem que correr atrás dos clientes, tem que fazer reunião presencial, tem que mandar e-mail, tem que ligar, trocar WhatsApp, uma negociação muitas vezes que pode demorar um mês, dois meses, uma semana, uma hora, depende da necessidade do cliente. E por muitas vezes acontece de você fechar um negócio que o cliente sofreu um ataque. Ele sofreu um ataque, tipo, eu vou lá e entrego o meu cartãozinho para o cliente no evento. Beleza, ele lê, acha bacana, não fecha o negócio comigo. Um mês depois ele sofre um ataque, tá? O servidor dele é criptografado por um ransomware. Ele se desespera, pega o meu cartãozinho e liga para mim. Afonso, cara, fui atacado, a gente perdeu tudo, queria que tu desse uma olhada aqui para mim. Aí a gente vai lá, dá uma olhada e fecha o negócio para que não aconteça novamente, tá? Ou, enfim, acha a chave para a criptografia e desencripta o banco dele e etc. Então, formas de encontrar cliente, ir atrás deles, não tem jeito, tá? Qualquer empresa é cliente para um prestador de serviço de segurança da informação, porque a segurança da informação é necessária em qualquer ambiente. Como também pessoas físicas, às vezes você quer abrir uma empresa para atender pessoa física. toda pessoa física pode ser um cliente de segurança da informação, porque todo mundo tem informação sensível. Todo mundo tem um documento, todo mundo tem conta no banco, então todo mundo tem informação sensível perante a informação, o digital, a internet, tá? Então, desculpa, mas se você achou tudo isso muito fácil, achou errado, amigo, porque não é fácil, não é fácil de verdade. Você tem que estudar muito, você tem que ralar para ser um bom profissional na carreira e principalmente se você quer abrir uma empresa, porque os impostos estão aí, o governo estão aí, e está todo mundo aí contra você. O empreendedor no Brasil tem que ir contra o mundo e contra todos. Então, é isso. Espero que você tenha gostado dessa palestra. Eu não sei se eu vou palestrar em outros lugares pessoalmente, ou se eu vou trazer mais esse tipo de conteúdo aqui para o canal, e se você quiser que eu traga esse tipo de conteúdo aqui para o canal com mais frequência, deixe o seu like e comenta aí embaixo, na verdade. Cara, traz mais palestras sobre o assunto e etc. a gente tem um conteúdo bom preparado, já tem mais palestras prontas que a gente palestra às vezes em empresa, em associações e etc. Então, a gente já tem um conteúdo bacana salvo aqui. Tá? Então, é isso. Se inscreva no canal, tem bastante conteúdo sobre segurança da informação aqui no Guia Anônima. E é um conteúdo que eu acredito seja interessante para todo mundo, um conteúdo mais técnico, às vezes não tão técnico assim. E esse foi o vídeo, essa foi a nossa palestra virtual. Então, é isso. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau.